Olá, estamos de volta com o Reconversa. Fizemos uma breve pausa, mas você não ficou sem material no canal. Você chegou a me ver aquele vídeo que eu gravei? Vejo tudo o que você faz. Inclusive, aquilo que você não mostra. Saudade do meu parceiro, Valfrido Vardi. E hoje nós vamos ter uma conversa muito especial aqui. Assim que a gente começar, você faz o seguinte. Você já se inscreve no canal, dá like. Isso é importante. Os youtubers por aí dizem assim, isso é importante para que a gente continue. Não vou continuar se você não fizer também. Mas se você fizer, é melhor. Então, dá um like aí e se inscreva no canal. Nós vamos entrevistar hoje um senhor aqui que tem uma coisa perversa no que eu vou dizer. Combater o crime, às vezes, tira a liberdade também de quem combate o crime. Não só do criminoso. Mas tem uma importância fundamental para a sociedade brasileira. Ele é promotor de justiça do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. E tem na sua biografia uma marca. Ele é uma espécie, assim, de número um nos ódios alimentados pelo PCC, o partido do crime. Eu estou falando do doutor Lincoln Gakia, que está aqui com a gente. Obrigado, doutor, por ter aceitado o nosso convite. E a nossa primeira questão sempre é essa, depois nós vamos desenvolvendo. Faça uma espécie de Wikipédia da sua vida. Qual é a sua Wikipédia pessoal? Quem é Lincoln Gakia, segundo um resumo de Lincoln Gakia? Bom, eu queria agradecer imensamente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu, evidentemente, não fico muito confortável com essa posição de número um, né? Começando com essa observação. Número um, né? É horrível dizer isso, mas é verdade. Eu acho que não seria algo que nós almejamos, né? Nenhuma autoridade pública, nenhum investigador, nenhum promotor, nenhum juiz gostaria. Mas é algo que é necessário. Eu sou um promotor de justiça há 32 anos. Eu moro no interior de São Paulo, em Presidente Prudente. Sou nascido e criado lá. Ingressei no Ministério Público em 1991. E, como todos já devem ter conhecimento, em 2006, os criminosos mais perigosos do Estado foram mandados para a região oeste do Estado de São Paulo, justamente onde eu tenho atuação, minha área de atuação. E, portanto, eu, desde essa época, eu investigo e atuo em processos envolvendo essa facção criminosa. Eu vi praticamente nascer no interior de São Paulo, quando alguns integrantes foram transferidos, né? Nos anos 90, da capital para lá. E também vi essa facção se desenvolver e, hoje, tomar um contorno de máfia, né? Hoje, o PCC é uma organização criminosa que não é uma preocupação só do Estado de São Paulo. É uma preocupação nacional. Internacional. É internacional, exatamente. Então, é disso que estamos tratando. Esse 2006 é que o senhor se refere, aquela transferência em razão daqueles ataques em massa que fizeram em São Paulo e aqueles confrontos com a polícia. Exatamente. E aí houve essas transferências. Exatamente. Na verdade, as transferências ocasionaram os ataques. Doutor Lincoln, uma primeira pergunta, me parece que o PCC vive envolto também, além de ser uma coisa muito perigosa, e nós vamos falar aqui, né? Mas também há um tanto de mitologia, como tudo, quando você tem um bandido muito perigoso, uma organização muito perigosa. Se é possível responder a pergunta, o que é que se diz muito sobre o PCC e é mentira, e o que é que não se diz é muito importante e é verdade? Bom, eu acho que é uma pergunta bastante interessante. Nunca me fizeram essa pergunta. Mas eu estava... Doutor, é isso. Isso é Reinaldo Vivido. Vocês entenderam, né? Como é que se joga esse negócio. Eu, às vezes, vejo muita besteira mesmo, escrita, ou muita criatividade, às vezes. Jornalistas são capazes de... Não, mas não só os jornalistas. Eu acho que são declarações, às vezes, de pessoas que não têm um... E, às vezes, fazem as declarações para os jornalistas, mas não têm um trato diário com investigação, né? Eu estou há 18 anos investigando e não parei de investigar um dia sequer. É como se fosse uma novela mexicana que não tivesse fim. Aquelas séries com 80 capítulos, etc., que a gente está acostumado a ver. Então, são situações que nos fazem ter um entendimento um pouco maior, com toda a modéstia, do fenômeno, que é a organização criminosa. Eu percebo que se mistura muito o que é particular, ou seja, que é do criminoso, do cidadão criminoso, que integra a facção criminosa, seja o PCC, seja o Comando Vermelho ou qualquer outro, com a própria organização. É como se eu tivesse uma empresa, a SA, os bens da SA, quer dizer, os planos estratégicos de crescimento da SA, é uma coisa. Agora, os bens particulares dos sócios, e aqui eu acho que o Alfredo é a pessoa mais indicada, né? Um advogado aí, atuante nessa área, é totalmente divorciado do que é a facção. Então, eu vejo muita mistura. Olha, agora a facção está atuando no garimpo, por exemplo. O PCC está atuando no garimpo, na área no MAMI. Então, não é que o PCC esteja atuando lá. Tem criminosos lá, ligados ao PCC, evidentemente, ligados ao Comando Vermelho, que eles buscam oportunidade de negócio. E o PCC nunca proibiu nenhum criminoso de atuar em nenhum ramo ilícito. Pelo contrário, ele estimula. Não quer dizer que o PCC, Reinaldo, como organização criminosa, tinha como meta atuar, por exemplo, na área do garimpo ilegal ou na área de extração de madeira. O PCC está dizendo é o seguinte, embora o PCC seja, sim, muito poderoso e perigoso, e nós vamos ver, internacional, há uma magnificação da sua atuação, porque, digamos assim, os empreendedores individuais, embora com vínculos, atuam, mas não atuam para o Partido do Clima. Sim. São outras questões, o PCC está investindo em bitcoins, por exemplo. Quem está investindo em bitcoins são esses grandes narcotraficantes ligados ao PCC. Eles, muitas vezes, eles utilizam, inclusive, o nome PCC para poder turbinar esse trato, para poder ter acesso às rotas, etc. Mas não quer dizer que o PCC, como organização, esteja fazendo isso. Então, essa é a diferença. Então, assim, isso se diz e não é verdade. Só uma metáfora aqui. Sim. A Al-Qaeda, depois teve o Estado Islâmico, que no terrorismo superou, mas a Al-Qaeda nunca foi uma organização centralizada. A Al-Qaeda era um espírito. Tinha o Zama Bin Laden, ele passava as orientações e se iam criando Al-Qaeda, células mundo afora, mas cujo vínculo com o Zama e a organização dele, na verdade, era um vínculo quase de natureza espiritual. Também havia tarefas que se cumpriam. Perfeitamente. Mas as organizações terroristas tinham a sua própria, tinha a sua vontade e o seu próprio comando. Tinha uma filiação que era, digamos, ideológica à Al-Qaeda central. O PCC, ainda que muito grande, ainda que muito poderoso, também tem uma coisa parecida? Tem. Eu acho que o que o Liami, que une o PCC e que diferencia ele de qualquer outra organização criminosa do mundo, que começou dentro do sistema prisional, não é o caso das máfias, que elas não começaram no sistema prisional, é justamente essa ideologia, disciplina e hierarquia que eles têm, quase militar, formada dentro das unidades prisionais. Eles se tratam como irmãos, eles têm uma disciplina, eles seguem aquele estatuto à risca, se não seguir, acaba sendo punido, às vezes até com a morte. E isso vale em todos os locais que eles estão. E, às vezes, até na vida particular deles. Eles também, ao fazer os negócios particulares, precisam tomar cuidado para, por exemplo, não colidir os interesses com outro integrante da facção. E aí, inclusive, são negócios particulares, mas eles são até disciplinados por tribunais, o crime, etc. Então, existe isso, sim. Só para fechar a segunda, e o que é que é muito importante sobre eles e não se costuma dizer? O que não se costuma dizer é onde eles estão hoje se infiltrando. Quer dizer, isso é falado muito superficialmente. E onde eles estão, depois a gente volta. Eu vejo com muita preocupação hoje o PCC se tornando o que as máfias italianas eram há 20, 30 anos atrás. Elas começaram em setores que o poder público negligenciou, onde há uma baixa fiscalização e, por exemplo, a questão de concessão para limpeza urbana, lixo. Agora, a gente está falando também em transporte metropolitano urbano, que a gente já tem envolvimento de integrantes do PCC, da própria organização, lavando dinheiro nesse setor. Infiltração em serviços públicos. Infiltração nos poderes públicos. E aí eu não falo exatamente de financiar candidatos, por exemplo, isso no âmbito do Ministério Público e da magistratura, para serem juízes e promotores. Hoje eles podem corromper a autoridade. Nenhuma autoridade, seja do Ministério Público, da magistratura, de qualquer setor público está imune a isso. Isso aconteceu na Colômbia, na época do Pablo Escobar, onde ele precisava escolher ou a prata ou o chumbo. E muitas vezes, em grande parte das vezes, eles escolhem a prata. Então, esse é um setor... Explica a metáfora. É, esse é um... É a frase do Pablo. Plomo... Sim, sim, sim. Estou pedindo para explicar. Isso. Eu gostaria de dizer que me preocupa muito a infiltração hoje da facção nos poderes da República, seja no âmbito político. E aí eu não falo em eleger um deputado. Já me perguntaram, eles vão eleger, eles são muito espertos, Reinaldo. Eles, por exemplo, já tentaram, mas aí alguém falou, olha, nós vamos eleger um, dois deputados, ele vai fazer o quê no Congresso? Vai ser uma minoria. Não é mais fácil a gente financiar, por exemplo, um vereador, um prefeito, porque os negócios dos sócios da facção, da própria facção, estão lá nos municípios. É ali que ele precisa, por exemplo, liberar um hotel, liberar uma construção ou participar de uma concessão de lixo, por exemplo, de aterros, que começou na Itália, começou com os aterros sanitários e isso é um setor muito pouco fiscalizado. O setor de sucata ninguém fala, mas já tem infiltração hoje, ferro velho. Por quê? Nós, ao contrário dos países da Europa, nós reciclamos só 20% do nosso ferro e aço. E eles já estão muito mais avançados. E a Europa quer hoje o aço verde. Então, todas essas oportunidades de negócio em que há uma baixa fiscalização do poder público, e às vezes me parece até que a baixa fiscalização é propositada, permite que essas máfias, como o PCC, eles possam estar agindo. Então, é isso que eu acho que é muito pouco falado, que é a presença do PCC no nosso dia a dia, no ônibus que a gente pega, por exemplo, na varrição de uma rua de um município próximo a São Paulo, num aterro sanitário, que a gente não imagina que o nosso lixo, por exemplo, possa estar sendo coletado por um caminhão ou algo parecido que é ligado à facção. Ou seja, eles estão entre nós. Eles estão entre nós. Doutor Gaquia, eu acho que é importante, nós estamos tratando, eu acho, de um dos temas mais importantes da atualidade no Brasil. Estamos falando, basicamente, da entrega do Estado brasileiro. No fim do dia, é isso. Nós estamos falando da infiltração criminosa nos sistemas econômicos e nos sistemas políticos. Mas isso é o ponto de chegada. Vamos voltar um pouquinho para o ponto de partida. O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. É um dos países que mais prende e sob condições mais atrozes. Terceiro, por favor. O mitogenesíaco. Como começa o PCC? Esses encarcerados, esses presos, estão lá sob condições tenebrosas e eles, basicamente, criam uma organização mutualística, ou seja, de ajuda mútua. É isso? Explica para a gente. Exatamente. A gênese é essa mesmo. É nos anos 90. Claro, tem muito mito. Olha, começou numa partida de futebol. Qual, evidentemente, não foi na partida de futebol. Aquilo ocorreu, de fato. Mas eles já vinham reclamando de abusos no sistema carcerário. Eu, como eu disse, sou promotor desde 1991. Eu peguei em Presidente Bernardes a primeira rebelião após a rebelião do Carandiru. E o senhor parece mais jovem que eu. A advocacia está me maltratando. Eu saí da faculdade, eu entrei em 86 na faculdade e saí... O Carandiru é um marco de baca-baca. O Carandiru, inclusive, está no estatuto do PCC. O Carandiru é o móvel para a criação do PCC, está no estatuto. Eles tinham algumas metas. Uma delas era que não ocorresse um novo Carandiru. Era desativar, por exemplo, a casa de custódia e tratamento de tal. Até que, realmente, na época, era um presídio, uma casa de castigo, onde você misturava lá os criminosos que cometeram crime dentro do sistema prisional, com aqueles que tinham até, inclusive, problemas mentais. E, realmente, tinha uma baixa condição, em geral, no Estado, para o cumprimento de pena. Faltava tudo. Faltava item de higiene, faltava alimentação. As celas eram superlotadas. Nós tínhamos cadeia pública ainda, superlotadas. Então, eles ofereceram ordem, eles colocaram ordem onde havia caos. E eu ouvi e entrevistei, por exemplo, criminosos que entraram na facção. Falei, olha, eu cheguei no presídio, achei que ia ser estuprado ou ia ser morto, mas estava tudo absolutamente em ordem. Isso lá no interior, quando eles já estavam dominando, né? Mas isso nos anos 90 ainda. E aí, fala, olha, se você precisar de alguma coisa, está aqui um kit para você, um prestobarba, um sabonete, porque não tinha no presídio. Então, quem dava isso era o Faxina, que, na verdade, é o administrador daquele raio habitacional indicado pelo PCC. era como se fosse um prêmio para aquele preso. E, olha, fique tranquilo, ninguém vai mexer com você nem com a sua família. Se você precisar falar com a sua... Mas isso ainda o senhor está falando antes de ser uma organização criminosa atuando no crime. Facção. Ela era... Ajuda a mútuo. Ajuda a mútuo. Exatamente. Ela foi criada para isso, Reinaldo, contra os abusos do Estado. Ela era assistencialista. Ela era absolutamente assistencialista. Com providências internas e externas. Ela ajuda dentro da cadeia e ajuda as famílias fora da cadeia. E a Marcola ainda não manda no PCC. O Marcola só foi mandar no PCC 10 anos depois da criação do PCC. Mas volta ao começo, desculpa. Só foi uma curiosidade. Vamos lá. E aí, então, essa organização mutualista. Não, continue. Absolutamente. E com essa finalidade. Foi isso que tornou o PCC forte. Defender os direitos dos preços. Ainda que muitos desses direitos, eu mesmo participei, sou promotor, era promotor de execução criminal, eram coisas absolutamente fantasiosas. Algumas tinham fundamento. Mas haviam muitas mortes do sistema prisional, muitas rebeliões e eles, de certa maneira, colocaram ordem nesse caos. Sem esse nome ainda? Sem o nome PCC? Não, já era PCC. Antigamente, tinha os Serpentes Negras, tinha algumas outras facções. Depois, eles, a partir de 93, realmente, eles difundiram isso. Por que chama primeiro comando da capital? Aí parece que é o nome que eles deram para o time de futebol, do qual eles já tinham uma associação prévia. Ou seja, todos aqueles presos que estavam lá já estiveram juntos em várias ocasiões, em vários presídios do Estado e eram ali as cabeças pensantes, algumas mais violentas, dos fundadores, como é o caso do Geleão, por exemplo, do Cezinha, que cortava a cabeça dos rivais, e alguns pensadores. Nós temos lá o Sombra, por exemplo, que era um dos fundadores. Ele conviveu com dois irmãos italianos, nos anos antes da criação do PCC, os irmãos Torce, que eram foragidos da Itália, sequestradores, e eram membros da Camorra, da máfia napolitana. E eles vieram se esconder no Brasil, acabaram sendo presos, ficaram quatro anos na casa de detenção. E aí criaram uma amizade, um laço muito forte com o Sombra, que era o idealizador teórico do PCC. Então, parte... Está vivo ainda? Não, foi assassino. Todos os fundadores foram mortos. E aí parte do estatuto e da ideologia do PCC foi copiada da Camorra, justamente. Principalmente ao Mertar, que é o Código de Silêncio. Então, ele meio que bebeu na fonte dos ensinamentos mafiosos lá antes da criação do PCC. Em que momento, doutor Gakia, há uma inflexão para se tornar uma organização empresarial criminosa? Porque isso é muito importante. O que o senhor fala no começo, na sua pré-eleção inicial, é que o PCC é uma grande organização capitalista. Sim. Que, de alguma forma, coordena ações coletivas, ou seja, uma empresa coletiva e, ao mesmo tempo, essa empresa coletiva admite que os seus membros tenham negócios particulares. O que o senhor diz, olha, aquele cara é do PCC, mas ele não está pelo PCC fazendo garimpo ilegal, fazendo coleta de aço, de lixo, enfim. Em que momento essa associação mutualística, essa organização de ajuda mútua para melhorar as condições carcerárias, para dar alívio às famílias dos presos, se torna ou se transforma em uma empresa capitalista de crime? É muito importante também essa pergunta, Vofrido. Eu penso o seguinte, eu classifico o PCC em três fases. A fase da criação, em que eles precisavam realmente ser reconhecidos, inclusive pelo Estado, que por décadas negou, inclusive, a pior das ações do Estado e a negativa. Por décadas negou a existência do PCC como facção e depois como organização criminosa. Mas no início era isso, um bando de criminosos que tinham a mesma finalidade, liderados por alguns, que tinham algum poder de aglutinação, de comando, para fins de defender os interesses deles, tanto dentro do sistema prisional como dos familiares que estavam nas comunidades, normalmente comunidades carentes. Com a ascensão do Marcola, já nos anos 2000, 2001 para frente, ele acabou depondo, porque isso acontece, é incrível. A história das organizações criminosas, ela meio que se repete. E eu costumo estudar, inclusive, para fazer um paralelo com o PCC e até ver as ações futuras que eu vou tomar, porque mudam a população, o país, mas a maneira como elas vão se desenvolvendo é a mesma. O PCC, com a ascensão do Marcola, ele acabou, os criadores do PCC acabaram também gostando do poder e oprimindo os seus integrantes. Eles foram acusados disso e acabaram sendo depostos pelo Marcola. O Marcola fez o quê? Ele teve uma grande sacada, assim, muito inteligente, se eu devo admitir. O senhor o conhece, pessoalmente? Conheço de interrogatório, né? Sim, o senhor já tem conhecido. Sim, sim, várias vezes. Inteligente nesse sentido. O que ele fez? Ele se cercou de amigos, de criminosos que eram leais a ele, alguns até companheiros de crime, e ele fez como se fosse uma diretoria. Olha, nós vamos dividir o poder. E ele criou o que eles deram a mirar depois de sintonia final, que eram seis ou sete integrantes. Claro, ele tinha o voto de Minerva, vamos dizer assim, mas eram pessoas que eram muito leais, e algumas estão vivas na maioria, leais a ele. Então, ele não seria mais um poder aí déspota de um ou dois, seria um colegiado que tomaria as atitudes. E uma coisa muito importante na fase do Marcola, que foi também uma fase assistencialista, o assistencialismo começou realmente ali a tomar força, por quê? Criou o setor dos gravatas, por exemplo. O que é o setor jurídico dentro do PCC? Os advogados. Os advogados do PCC. Por quê? Porque um dos integrantes, o Orlando Mota Jr., que também foi da sintonia final, ele verificou que aqueles presos que estavam, por exemplo, em 2006, agiram, ou antes mesmo, em nome da facção, estavam abandonados no sistema. Olha, isso aí está causando problema porque desestimula com que eles cumpram as ordens. E a gente precisa criar um setor jurídico para apoiá-los. independente da defensoria pública, que nem existia na época, dos advogados nativos, enfim. E foi criado um setor jurídico financiado pelo PCC para defender não todos os presos integrantes, só aqueles que foram presos em missão do PCC. Mas não parou por aí. O Marcola dizia assim, esses caras têm que ter uma maneira de subsistir para a família conseguir sobreviver quando eles estiverem presos. E aí veio o tráfico de entorpecentes. Então, o PCC começou a comprar a cocaína da Bolívia, a pasta base, e distribuir essa cocaína já beneficiada, que é aqui em São Paulo, em que ela se torna cloridato de cocaína, ela se torna a própria cocaína. Distribuir isso no sistema prisional para os integrantes a preço de custo e até a prazo, para que eles vendessem nas ruas. Isso fez o quê? No decorrer dos anos, tornou o PCC hegemônico no tráfico interno de entorpecentes no Estado de São Paulo. Eles foram tomando ou comprando as biqueiras que não eram de pessoas ligadas a ele, de tal sorte que hoje não há nenhum ponto de tráfico de entorpecentes aqui no Estado de São Paulo, que não seja do próprio PCC ou permitido ou concedido pelo PCC. A integrantes ou a parceiros que compram a droga deles. Só um minutinho para eu terminar o meu raciocínio. Então, vejam, e para quê? Porque esse tráfico, ele fez com que, a ideia era o quê? Que esses criminosos tivessem uma subsistência, as famílias pudessem subsistir lá fora. E também que eles tivessem uma participação maior nas comunidades. Então, de certa maneira, resolveu o problema do preso, que às vezes ele era um assaltante ou mesmo um traficante. Ele caiu preso, a família começava a passar necessidade. Aí, o que ele fez? Colocou a esposa, os filhos, os comparsas para traficar essa cocaína que veio do PCC. Se tornou hegemônico dentro do Estado, acabaram as guerras. Nós não temos mais hoje homicídio, por exemplo, por disputa de ponto de tráfego. Você nunca mais ouviu falar isso, que era comum na década de 90. Então, vejam que isso era para financiar essas benesses, como ônibus, por exemplo, para levar os familiares para o interior, como esse setor dos gravatas, a cesta básica, às vezes um médico que alguém está precisando, por aí. É o único Estado de bem-estar social que funciona no Brasil, é isso? Eu só queria fazer uma pergunta, eu sei que você tem várias, e só para fazer um esclarecimento aqui. Então, isso é muito interessante. Eu já tinha, de alguma forma, ouvido falar nesse passo inicial à empresarialidade do PCC, que é o segundo momento. Mas como é que se estabelece? Então, o PCC arrecada dinheiro dos seus membros, compra na Bolívia, na Colômbia, no México, ou seja, dos cartéis, a pasta base, distribui entre os seus membros, que são instados, são incentivados a vender essa droga, reter uma parte dos proveitos para si e verter a outra parte para um caixa comum, é isso? Exatamente. Isso é 2001, 2002? De 2002 a 2016, eu classifico a segunda fase. Foi a fase de mais crescimento do PCC. E aí é onde isso se tornou hegemônico no Estado de São Paulo, o PCC começou a crescer no Brasil. É um fenômeno da atuação interestadual do PCC no Brasil todo. Fomentando, por quê? Tinha muitos criminosos presos em vários estados. Estão em quantos estados hoje? O senhor continua raciocínio, mas estão em quantos estados hoje? Todos. Todos os estados da federação, claro, eles não são a maioria hegemônico em todos, mas eles estão em todos os estados da federação, em todos os estados da federação onde eles atuam, eles repetem o que é feito em São Paulo. O tráfico de entorpecentes financia todas essas benesses, entre aspas, que é muito pouco, na verdade, dado para os presos, que é o gravata, o ônibus e, às vezes, uma ajuda ou cesta básica para quem precisa. Isso lá em 2003 para frente, que continua até hoje, mesmo o PCC sendo uma multinacional do crime, tornando o Marcola e outros bilionários, ou seja, os diretores estão bilionários, e aquele preso que está lá no interior do estado, lá na região oeste, por exemplo, ele continua tendo o mesmo auxílio que ele tinha nos anos 90, 2000, que é um ônibus para levar a mulher para visitá-lo. Posso abusar da sua vontade de fazer uma pergunta? Quando ele falou do Marcola bilionário, me deu coceira. Doutor Gaquia, eu li algumas vezes que o Marcola, nos últimos 4, 5 anos, passou 3 anos na solitária. Ou seja, confinado numa cela da qual ele sai para tomar um solzinho num lugar que tem um grade e ele está sozinho e volta para a cela. Como é que esse cara consegue liderar uma organização transnacional do crime de dentro de uma cela vigiado num presídio de segurança máxima, máxima, máxima? Como é que ele consegue? Esse é um desafio. E bilionário? Como bilionário? Bilionário, o que eu saiba, tem o IAT na Riviera. Ele está em Presidente Venceslau, é isso? Não, ele está em Brasília. Ah, é verdade. Eu encaminhei esse povo todo para o sistema penitenciário. Os bilionários que eu conheço andam de jato, tomam sol nos seus iates, bebem champanhe francês e condenado a mais de 300 anos. Ele nunca vai fazer isso. Nunca ele vai sair dali. Se você pegar, por exemplo, o Marcola, ele já está há quase 30 anos preso. Ele tem 342 anos de pena, dos quais os últimos 42 fui eu que o condenei, processos meus, inclusive. Alguns por ter mandado me matar também, é bom que se diga. Mas isso tornou a possibilidade dele de... Cultura nenhuma. Cultura absolutamente impossível. Então, o que eles fazem, no caso do Marcola, seria para os seus familiares. Esposa morando em Alphaville, por exemplo, filha estudando na Austrália, fazendo engenharia, filha do irmão que estava fazendo faculdade de moda em Milão, e coisas desse tipo. De qualquer sorte, é importante a gente entender que tem muito criminoso fora do Brasil, que está realmente bilionário utilizando esse tipo de ação do PCC, e alguns aqui no Brasil também. Então, para esses, como o Marcola, que são poucos, em torno de 10 ou 15, eles não vão usufruir dessa riqueza. Quem está usufruindo é a família, de certa maneira, até que a gente não consiga alcançá-los. Mas tem muito jovem criminoso, você pega o André do Rap, por exemplo, menos de 40 anos na época, era bilionário. Duas casas em Angra dos Reis, só de helicóptero foram duas aeronaves, iates. Por quê? Você imagine que eles pagam lá de 1.200 a 1.800 dólares o quilo da cocaína no Peru ou na Colômbia, que é uma cocaína de melhor qualidade. E vai vender isso na Europa a 30, 35, 40 mil euros o quilo. Se você colocar uma tonelada por mês, a gente já está falando de quase um bilhão de reais por mês. Isso, uma pessoa física, um desses criminosos. O André do Rec, por exemplo, nunca viu o Marcola na vida. O Marcola está preso há quase 30 anos. E esse, eu ia chegar na terceira fase do PCC, se me permitam, que eu acho que é uma fase que o PCC vai se enfraquecer. ou pelo menos essa geração liderada pelo Marcola. Eles abandonaram o sistema penitenciário federal. Eles abandonaram as causas carcerárias. A tal da opressão do Estado. Então, hoje, qual é o principal objetivo do PCC? É resgatar o Marcola. Vejam que toda hora há planos e planos milionários para tentar resgatá-lo. Coisa que não foi feita com nenhum outro criminoso do PCC. E o que eu tenho dito, que talvez isso não chegue para a massa carcerária, que aqueles caras que estão lá no interior do Estado, como eu disse, eles não têm benesse nenhuma. Então, uma facção que quando eu comecei a investigar, ela faturava 5 milhões de reais na questão do tráfico, por ano, por ano, hoje ela fatura em torno de 500 milhões de dólares por ano. E o que melhorou a vida, por exemplo, do integrante que está preso lá no interior de São Paulo, as 178, 179 unidades que a gente tem espalhado. Mas o senhor acha que existe essa insatisfação, digamos? Por que eu pergunto isso? Porque o grupo é, pelo que se vê, absolutamente verticalizado. A gente, a diferença do que acontece no clima organizado do Rio, que há grupos que disputam entre si e tal, facções distintas, em São Paulo, que se sabe, existe uma facção, são eles. E onde quer que eles se espalhem, eles espalham também um modelo verticalizado de atuação. isso não contradiz a ideia de que possa haver um fermento contra o poder aí? Porque esse fermento não tenderia a gerar uma nova facção? Eu penso que não. O que que acontece? Eu, quando fiz a remoção, pedi a remoção da cúpula do Marcona, inclusive, foi final de 2018, depois de uma omissão do Estado de São Paulo, que por décadas se negou a fazê-lo, eu imaginei justamente estudando os outros fenômenos de máfia no mundo, que esse isolamento ia causar uma disputa interna pelo poder. E isso tem acontecido. Porque quem está no andar de baixo sequer imaginava que o GG do Mangue, o Paca, por exemplo, aqueles criminosos do PCC que foram mortos lá em Fortaleza, eles estavam andando de helicóptero. O helicóptero baixava no heliporto, lá no condomínio de luxo, onde eles estavam vivendo, com um documento falso. Diziam que eram empresários e jogadores de futebol, andando de BMW, de Mercedes-Benz, com casas aí de 10, 15 milhões de reais, e levando uma vida realmente de milionário. E o pessoal que estava preso não imaginava que aquilo fosse possível usando o dinheiro do PCC. E o que está tendo é isso hoje, uma insatisfação muito grande. Eu sei porque eu ainda continuo com as investigações. A gente tem muitos informantes dentro do sistema prisional. E a gente tem percebido, Reinaldo, que esse amor que eles tinham, essa devoção que eles tinham por Marcola, pelo fato de ele ter criado, realmente ajudado a criar essa fase assistencial do PCC, está ruindo. Porque eles estão percebendo que isso era tudo para benefício próprio, assim como foi em ditaduras, em governos, enfim, fazendo um paralelo nas grandes empresas. Acaba que é uma SA, mas o capital não é, o lucro não é dividido para os sócios. Isso não aumenta o risco? Oi? Vamos ver se o meu raciocínio faz sentido. Isso não pode aumentar o risco para a sociedade? Veja, o senhor entendeu a minha pergunta? Eu entendi. Porque à medida que você acaba com a verticalização, você fragmenta muitas organizações. E aí mais organização, e aí você pode ter, porque, por exemplo, o Rio de Janeiro, uma das razões de o Rio ser mais violento que São Paulo, muito mais violento que São Paulo, eu não estou dizendo que é o PCC que põe ordem aqui. Sim, sim, sim. Não. Mas é claro que você tem muitos mortos no Rio que decorrem do confronto entre as facções. porque aí entra a polícia que também se divide em facções e aí o caos se instala. O eventual fim dessa verticalização não fragmenta o crime e não aumenta a possibilidade de haver violência? Eu penso que não vai haver o fim da verticalização. O que vai haver é uma substituição dessa geração de líderes por outras mais jovens e, assim, realmente vai haver, talvez, um recrudescimento de violência porque o mais jovem ele tende a ser mais impetuoso. Assim como foi o PCC na sua gênese lá que eles queriam explodir a Bolsa de Valores. Não, perco, o fio, o senhor está dizendo que o Marcola está sendo, ele corre o risco de cair. Eu estou afirmando que o poder do Marcola paulatinamente está enfraquecendo e que ele vai cair mais cedo ou mais tarde e ele vai ser substituído por outros criminosos mais jovens. Por quê? Porque o sujeito, por exemplo, ele está preocupado e aí vem o enfraquecimento da organização. Quando ela estava voltada para o sistema prisional e a força do PCC é dentro do sistema prisional, eles eram mais unidos, coesos. E o que eu ouço dos presos, Reinaldo, é assim, a facção nos esqueceu e que nos abandonou. O negócio desses meninos, eles falam meninos, é o tráfico internacional que não chega para a gente. Nós não estamos nos usufruindo. E aí vem a terceira fase que eu quis dizer para os senhores, que ela vem de 2006 até hoje. O PCC é hoje uma multinacional, uma SA da exportação de cocaína para a Europa, faturando aí bilhões de reais. Eu cheguei a falar 500 milhões de dólares por ano. E o que mudou na vida do preso? Nada. Mas, doutor, ela está se enfraquecendo ou ela nunca foi tão forte? Porque quando o senhor fala de 500 milhões de dólares por ano, nós estamos falando 2,5 bilhões. Sim, exato. Quase. 2,5 bilhões. Não, por ano. Não, por ano. Mas 2 bilhões e 200, bilhões e 200 por ano, por aí, agora com o dólar está caindo, você vê o dólar caindo no meu governo, até bom, porque eles perdem o dinheiro. É dinheiro, é um negócio brutal. Estão em quantos países, o senhor disse? Só para eu continuar eles estão aqui na América do Sul. Toda? Toda e mais 15 países. 15 países. Da Europa e nos Estados Unidos também. Mas então eles não se enfraqueceram, doutor? Eles só se fortaleceram. Não, não, não. Eu não estou dizendo, Renaldo, assim, que, olha, o PCC não vai terminar, evidentemente, assim como as máfias não terminaram. O que vai terminar é essa geração muito difícil de combater. Você imagine você deixar, por exemplo, a direção, uma direção muito competente de uma empresa reunida por anos num local só, como foi o presidente Wenceslau. Todas as decisões estratégicas eram tomadas ali. Eu costumo dar um exemplo, acho que aqui não tem problema de falar marca, né, não é? Não, não. Eu, quando, às vezes, vou dar aula ou vou fazer uma palestra e me perguntava, às vezes até o jornalista falou, doutor, o senhor não falou que enfraqueceu o PCC, mas, olha, todo dia está prendendo um grande traficante. Eles continuam falando, olha, eu não disse que ia acabar o tráfico de drogas. O negócio, ele está muito bem montado, muito bem azeitado. Você só vai substituir as peças. É como se você prendesse toda a diretoria da Coca-Cola num dia. O senhor da Coca-Cola. A Coca-Cola vai continuar sendo vendida no mundo todo. Agora, se a Coca-Cola vai fazer, por exemplo, uma fusão com a Pepsi, aí precisa daquela diretoria opinar. E é isso que a gente está provocando. E você, voltando à sua questão, mesmo na Itália, com o cárcere duro, em que eles têm lá uma legislação bem mais rígida do que a nossa, depois da morte do juiz Falcone, existe ainda comunicação dos grandes capos com seus comandados, seja através de corrupção, seja através de advogados, ou criminosos travestidos na função de advogados que se prestam a essa função de leve traço, porque ele não é impedido de conversar com seu advogado. Então, o Marcola, por exemplo, hoje, ele não tem visita íntima no sistema prisional. Então, não dá para ele passar uma carta, alguma coisa para a esposa ou para a namorada. Não só ele e os outros criminosos que estão lá. Mas ele tem o atendimento com o advogado. Ele tem o atendimento também com a família e com os amigos. E ele consegue, às vezes, por código, por alguma palavra que eles vão colocando semanalmente, passar e receber essas ordens. Mas isso, em qualquer país do mundo, ninguém conseguiu evitar que essas ordens entrassem e saírem dos presídios. Dificultou. Eu falo que tem um delay, um delay, às vezes, de uma semana, de um mês, para que isso vá para as ruas e retorne. Mas há, sim, eu tenho percebido um enfraquecimento dessa geração do PCC. E aí, eu acho que os jovens voltados mais para si em termos de tráfico internacional, para o lucro próprio e sem nenhuma benesse, vamos dizer assim, para os demais integrantes, vai haver um desestímulo para que isso continue a crescer da maneira como está. E esses bilhões de reais ou 500 milhões de dólares estão indo para a mão de muito poucos. Por exemplo, na operação que nós fizemos, a operação Sharks, que eu coordenei aqui em São Paulo em 2020, ficou comprovado que eles mandaram um bilhão e duzentos milhões de reais para o Paraguai através de doleiros no mesmo esquema da Lava Jato de Dolar Cabo em um período de um ano e quatro meses. Veja isso, em 2020, era só arrecadação do tráfico interno. Então, quando eu falo a follow the money, sigo o dinheiro, o dinheiro não está no Brasil, não circula no mercado financeiro formal, por isso que o combate é tão difícil na questão da asfixia financeira. Eu queria falar de Paraguai, de cigarro falsificado, mas antes disso, um tema mais polêmico. 2006 é um ano importante na história do PCC porque as lideranças vão para um presídio, para vários presídios, somos espalhadas pelo país em presídios de segurança máxima, sob intensa vigilância e aí nós tivemos aqui em São Paulo, eu me lembro, os famosos ataques do PCC. O PCC começou a matar policiais e espalhar o terror, enfim. Explodir postos de gasolina. Explodir postos de gasolina e se diz, não sei se é verdade, que teria naquele momento havido um acordo entre as forças do Estado e os bandidos para, de alguma forma, se estabelecer um pacto de convivência minimamente aceitável entre o Estado e os malfeitores. Isso existiu? Olha, um acordo do ponto de vista formal não ocorreu. O que eu posso dizer é que 2006 é um episódio a ser estudado nas academias de polícia, nos cursos de gestão de segurança pública, do que não se fazer, do que não deve ser feito. Aquilo foi uma atrapalhada do começo ao fim e deu no que deu. Houve uma decisão do governo do Estado através da Secretaria de Segurança Pública. Eu sei porque eu não participei dos atos decisórios, mas eu estava muito próximo do que foi ali decidido porque eu tinha uma convivência muito boa com o Nagashi Furukawa, que era o secretário de administração pertenciária, aliás, muito competente, uma pessoa boníssima e que foi envolvido nessa situação sem ter responsabilidade por ela. Nós tínhamos um governador que saiu candidato à presidência da República, que era o Geraldo Alckmin, o vice-presidente, que era o vice-governador, ele assumiu o governo e ele foi convencido por delegados, diretores de departamento e da Polícia Civil e pelo secretário de Segurança Pública que o melhor a se fazer seria isolar todos os criminosos mais perigosos do Estado e, obviamente, os do PCC em presidente Wenceslau na pertenciária 2 de Wenceslau. Ela havia sido destruída numa rebelião, ela foi reformada, se tornou uma cadeia muito segura, com muito concreto, muito ferro e aí resolveram do dia para a noite, olha, vamos pegar e transferir todo mundo para Wenceslau. Só que não houve... Vamos fazer o autocomando. É, não houve uma análise de risco também, por exemplo, quem vai ficar, quem são os comparsas na rua, qual o reflexo disso tudo. Vamos apenas reunir num local só que é mais fácil talvez a gente cuidar ou de verificar os passos dessa organização. E aí foi, deu no que deu. Era no início de maio, logo depois, eles iam ficar 30 dias trancados, que é um comum quando você... Um preso muda de local, de penitenciária para penitenciária, ele fica 30 dias isolado sem poder ter visita. E aí no segundo, obviamente no segundo domingo de maio, Dia das Mães, que é sagrado para o preso. Se tem uma coisa que o preso usa, ela é pela mãe, por incrível que pareça. Então, no segundo domingo de maio, era o Dia das Mães, eles estavam todos insatisfeitos por terem sido levados lá a mais de 600 quilômetros daqui da capital para o presidente Venceslau, onde eles odeiam, sempre odiaram aquela região. E aí eles não iam poder ter a visita no Dia das Mães. Alguns conseguiram levar telefone celular e através de telefone celular eles conseguiram disparar ordens para que houvessem rebeliões nas ruas. E aí o próprio criminoso, vamos para cima da polícia, vamos atacar, vamos nos rebelar contra o Estado. e aí virou aquela bagunça toda, ônibus serão queimados, delegacias de polícia e quartéis da PM sitiados, eles isolaram, imagina a população vendo uma delegacia e um quartel isolado, como é que a população se sente? Mercados atingidos, enfim, agências bancárias. E naquela época o Marcola dizia, nós temos 100 mil soldados armados para lutar contra o Estado. Fiquei muito preocupado porque a PM tem menos que isso, 90 mil. E aí uma das coisas que me levou, inclusive, a prosseguir, eu era promotor, inclusive, em presidente Wenceslau, promotor criminal, na investigação... Só deixando claro que isso em mim era uma fantasia... Absolutamente fantasioso, porque... Mas aí o que acontece, Geraldo? Nenhuma instituição de segurança pública do Estado, nenhuma polícia do Estado, nem mesmo o Ministério Público tinha a noção de como... Quantos eram o PCC e de como eles se organizavam, por incrível que pareça. Porque sempre houve uma negação, não há problema, isso não existe, etc. E quantos são? 100 mil? São 50 mil? 40, 20? E aí? Então, isso também é uma das coisas que me levou a investigar. Quantos são? Hoje são... No país inteiro? Veja, eu na última... No último censo que eles fizeram em 91, eram 32 mil, talvez hoje em torno de 42 mil. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. E em São Paulo? Em São Paulo em torno de 10 mil, sendo 8 mil presos e 2 mil em liberdade. Esses são os batizados, digamos assim? São os batizados. É claro que eles têm aqueles que eles chamam de simpatizantes ou daqueles que os auxiliam, que isso pode aumentar e muito. Mas, enfim, precisávamos conhecer. O PSC, o Estado não conhecia. Então, o Estado de São Paulo ficou paralisado, ficou praticamente de joelhos para o crime organizado, passamos vergonha. A gente não sabia quem estava atacando a polícia, quem era o crime, não sabia nada. Então, isso precisou ser equacionado, quer dizer, vieram depois muitas investigações, o Ministério Público, eu mesmo, dali para para adiante, não parei mais de investigar, até para saber se era o mesmo 90 mil, 100 mil, quantos eram, como é que eles se organizavam, quem era o líder, se a liderança era vertical ou se ela uma liderança horizontal, espalhada pelo Estado. Então, tudo isso precisou ser feito, mas o ONU caiu sobre o Nagashi Furukawa, que era o secretário de administração, foi ele quem pagou a conta, vamos dizer assim. olha, a culpa disso foi do secretário de administração, ele caiu, e ele não teve absolutamente nenhuma participação, ele foi comunicado que haveria, isso eu sei porque eu, como eu disse, era amigo pessoal dele, quando ele foi comunicado, ele me avisou, inclusive, e uma coisa muito triste na vida do Nagashi. Agora, com relação ao acordo, houve mais estrapalhadas ainda. Daí, tínhamos lá dezenas de presídios rebelados, as delegacias sendo atacadas, a gente não sabia de onde vinham os tiros, ônibus queimados, a população em pânico, as pessoas não iam trabalhar, não iam para a escola, e aí apareceu uma advogada para uma, na Secretaria de Segurança, e falou, olha, eu tenho condição de conversar com o Marcola e mandar fazer parar esses ataques. E aí, o governo do Estado ouviu a advogada, que era uma delegada aposentada, e colocou no avião aqui do governo do Estado, num jatinho do governo, com mais algumas autoridades, mandaram lá para o interior, para o presidente Wenceslau, para que essa advogada fosse lá falar com o Marcola. Eu não me lembro o nome dela agora, se eu for falar, eu é capaz de eu trocar, tem alguns, são tantos advogados que prestaram esse papel, mas foram até no interior, se eu não me engano, é Irassema, Irassema Vizcaio, alguma coisa nesse sentido, mas eu posso estar falhando. Essa advogada, de fato, esteve lá para tentar conversar com o Marcola, o Marcola disse que não conversava no celular, ela levou um celular dentro do presídio, ele falou, eu não converso no celular, mas passou para um auxiliar dele, um outro preso, e o preso conversou em vários presídios pelo celular que foi fornecido pelas autoridades, e aí, realmente, como é que se diz aí, as rebeliões, elas cessaram. Então, não houve um acordo formal, evidentemente, até porque, para você fazer um acordo, você tem que dar algo em troca. Ninguém libertou o Marcola, ninguém, não houve nada disso. Mas, a preocupação dos presos é porque havia um rumor de que ele havia sido morto pela polícia, lá em Presidente Bernardes, onde ele estava preso naquele momento. E aí, a advogada comunicou, o outro preso comunicou, falou, olha, o boy, o apelido dele é a boy, ele está vivo aqui, está aqui com a gente, e tal, e pediu para parar, e aí foi parando o movimento. Mas, teve isso, realmente. Mas, isso tudo é o quê? Isso tudo foi uma atitude totalmente mal planejada, feita pelas forças de segurança do Estado de São Paulo, naquela época. Notem como eu vou fazer essa pergunta. Fala-se muito que em 2006 houve massacres perpetrados pela polícia com reação aos ataques do PCC, e aí, sem verificar se havia culpado, os inocentes, enfim, foram ações de retaliação. Ao promotor, eu faço a pergunta assim, isso é ao menos verossímil ou nem verossímil é? Olha, é difícil, eu não participei, por exemplo, dessas investigações, porque a maioria das mortes, eu acho que foram mais de 400, salvo o melhor juízo, de suspeitos a integrar em facção, e mais uns 40, se eu não me engano, integrantes aí de forças de segurança, alguns policiais aposentados, inclusive, bombeiro. o Estado estava em guerra. E toda vez, isso eu acho que não é uma questão só do Estado de São Paulo, toda vez que a polícia é atacada, existe algum tipo de resposta. E numa situação dessa, como eu acho que pode ter ocorrido algum abuso, mas não dá para a gente cravar e dizer, olha, essa ou aquela situação, houve algum tipo de abuso, tem muita coisa que foi investigada, outras não. Mas em 2012 também nós tivemos uma situação aqui de mais de 80 policiais militares que foram assassinados. E a maioria deles assassinados a mando do PCC, com salve do PCC. Eu, quando estive nos Estados Unidos, em 2013, visitando lá seis estados e várias unidades policiais, quando eu dizia lá que em 2012 nós tivemos mais de 80 policiais mortos, eles achavam que estavam tendo problema de tradução, pediu para um... Olha, acho que o cara não fala bem o inglês. Vê aí, acho que ele se expressou errado. Porque lá é a coisa mais rara matar um policial militar. Em qualquer lugar do mundo, isso aqui virou uma praça de guerra, infelizmente. Vamos falar um pouquinho. O senhor falou de dois bilhões e meio de reais. Hoje, né? É, mas com tráfico de drogas. Mas vamos falar de outras coisas que não têm a ver com tráfico de drogas. Porque outros negócios não necessariamente são negócios de membros do PCC, são negócios da organização. Tráfico de cigarro. Tráfico de cigarro falsificado do Paraguai. Eu, em diálogo com a Polícia Federal, policiais federais, ouço de maneira reiterada que esse é um dos grandes problemas de segurança pública do país. com o envolvimento de autoridades do Estado paraguaio. Ah, não sei se é verdade, envolvimento de um ex-presidente do Paraguai como maior fabricante de cigarro falsificado do mundo. Exportado para o Brasil e distribuído nos mesmos canais de distribuição de droga que o PCC usa Brasil afora. Ou seja, onde se compra cocaína, na biqueira que o senhor se referiu, onde se compra maconha, também se compra cigarro falsificado produzido no Paraguai supostamente por agentes públicos paraguaios. É isso? É isso. Bom argumento contra a legalização das drogas, porque o cigarro é legal. Sim. É isso. E esse é um cigarro, aliás, de péssima qualidade. Deve ser o estorapê total. Se existe algum cigarro de boa qualidade, eu já fui fumante também por mais de 10 anos. é sempre ruim. É sempre ruim, mas esse cigarro deve ter cocô de vaca, deve ter de tudo. De péssima qualidade. De qualquer forma... Bem cocô de vaca não deve fazer tão mal assim. Por isso que eu falo que a gente tem que analisar, é um fenômeno mundial, não é só do Brasil. O crime organizado, ele gera um prejuízo, ele gera, ele fomenta recursos no total de, segundo a ONU, de 2 trilhões de dólares por ano. Isso equivale a 2% do PIB mundial. Só que a primeira fonte de recurso do crime organizado não é o tráfico de impromperciantes, é a falsificação. É a falsificação que causa realmente mais prejuízos. O tráfico, ele vem lá num setor intermediário. Mas aí a gente entra na questão do cigarro. É uma questão lucrativa, tem uma demanda, porque o comerciante aqui, ele prefere, por conta dos impostos e um monte de coisa, comprar. Aqui em São Paulo, por exemplo, o cigarro que vem contramandeado de lá e eles têm realmente uma participação, sem imposto. Há uma participação ainda do poder público lá nesses países como o Paraguai, por exemplo, das próprias polícias, infelizmente. E isso faz com que, o que eu digo, o crime, ele não tem nenhum tipo de ética. O que ele procura é oportunidade de negócios. Então, se está bom esse ramo, o Alfredo, vamos para o cigarro. E veja que isso aconteceu na Espanha. Se você pegar, antes da cocaína invadir a Espanha, o que geria lá, o que realmente fomentava o crime organizado na Espanha era o tráfico de cigarro. Depois, aqueles botes, aquelas lanchas que transportavam o cigarro, começavam a transportar cocaína vinda da Colômbia. Então, vamos deixar o cigarro de lado, conseguimos uma coisa mais lucrativa e é um caminho sem volta. O Paraguai, ele fomenta isso, porque é importante, por incrível que pareça, para a economia do Paraguai. Eles não têm a mínima intenção em regular esse negócio do contrabando. Seja na questão do cigarro, seja na questão das marcas de roupa, por exemplo, seja na questão dos eletrônicos e do armamento. O que a gente apreende aqui de fuzis aqui no Brasil que vieram importados por lojas e empresas do Paraguai é uma grandeza e são vendidos sem nenhum critério. O senhor não tem que falar nada. Se dependesse de mim, não tem esse problema, era só liberar. Dar arma para todo mundo. Inclusive, depois as armas que vão matar os policiais também. Agora, eu fico pensando que há toda uma economia secundária. Então, nós estamos falando de falsificações, tráfico de drogas, nós estamos falando basicamente de extorsão, deve ter extorsão no meio, proteção, corrupção. E aí, toda uma economia secundária que diz respeito à lavagem de dinheiro, a gente sabe aqui em São Paulo, tem regiões da cidade de São Paulo que se tornaram ilhas de prosperidade prestando serviço de lavagem de dinheiro para o PCC. deve haver em outras cidades, capitais, outros lugares. Gente que começa a usar o dinheiro do PCC para atividades lícitas também, financiar atividades lícitas. E aí, quer dizer, essa organização, sob o ponto de vista econômico, se transforma numa organização de muito mais de 2 bilhões e meio de reais por ano. Com certeza, deixando claro, é só droga. É droga. É só droga. É só uma organização de 10, 15, 20 bilhões. Com certeza. E que começa a se infiltrar, e aí é que a minha pergunta, doutor, se infiltrar no sistema político. Porque o sistema econômico, num país de economia depauperada, de economia sem diversidade como o Brasil, que é o agro, que é a mineração, que foi desindustrializado, que perdeu o mercado de infraestrutura, num país em que o PCC passa a ter tamanha importância econômica, quem tem poder econômico busca poder político. Com certeza. E como busca poder político? Infiltrando, financiando políticos nas campanhas eleitorais. Nós sabemos que hoje em dia as empresas não podem mais financiar campanhas, as pessoas físicas podem, mas as empresas não. As empresas organizadas que têm CNPJ, sede social, não se atrevem a fazê-lo com medo de serem punidas de maneira drástica e deixarem de existir. Então, o dinheiro que pode vir do PCC para financiar vereadores, deputados, prefeitos, governadores... Ou para financiar a morte dos que não se dobrem também a esse tipo de corrupção. Realmente, é muito preocupante. A maior contribuição que se prestou ao crime organizado com a devida vênia daqueles que defenderam foi proibir o financiamento privado de... Eu também acho. Porque aí se botou... Claro, tem o fundo público, não é suficiente. Você que está nos acompanhando, olha aqui. Isso aqui é importante. Isso aqui é didático. Essa história de que eleições gerais se financiam com coisa de 4 bilhões, 4 bilhões e pouco, do fundo eleitoral, do fundo eleitoral, que muito babaca diz, oh, que absurdo. É absurdo, sabe por quê? Porque custa muito mais do que isso. É mentira que custe só isso. Custa muito mais. Como as empresas estão proibidas de financiar, sabe quem financia? O crime organizado. E o crime organizado começa a financiar por onde? Começa a financiar pelos municípios. Pelos municípios. Então, assim, não é, doutor? Acho eu. Se for começar, vamos procurar um deputado ligado ao PCC, ligado, talvez até haja. Mas é mais difícil. Mas é mais difícil. Como é mais difícil estar ligado à milícia. Às vezes elas sobem muito alto, mas por outro caminho. Agora, no município, em instâncias do Estado, disputando serviços públicos, aí sim, qual é um dos serviços que eles mais disputam, o que o senhor disse? É justamente o que eu disse. Transporte. O transporte hoje. Começaram. E o transporte é uma coisa curiosa. Também começou aqui em São Paulo, na greve, que teve na greve de ônibus, acabou que aqueles pirueiros começaram a prestar esse serviço. Eles acabaram se unindo em associações, em sindicatos, em cooperativas, e acabaram comprando vans. Depois isso virou empresa de ônibus. Nessa época, o PCC já começou a investir em vans. Eles compraram vans e colocaram em várias linhas. E depois, essas empresas, que eram realmente pulverizadas, dando um exemplo aqui no caso do transporte metropolitano, que eram pulverizadas em realmente pessoas que tinham lá, só alguns pequenos transportadores, que tinham três, quatro vans, e eles acabaram entrando nesse ramo de negócio, comprando a maioria das vans, expulsando esses pequenos operados, eram cooperados ali. E depois houve uma modificação na legislação aqui, na capital, em São Paulo, que obrigava-se que essas cooperativas se tornassem SA. então aí, de vez, os cooperados foram expurgados e laranjas, não digo de todas, mas várias empresas hoje são geridas por laranjas e algumas, inclusive, por criminosos, não são nem por laranja, por criminosos que já foram condenados, alguns estão presos e fazem parte de controle acionário de empresa que tem 300, 400 ônibus rodando aqui na capital do Estado. Então, isso me preocupa porque o transporte público é um serviço básico, essencial. Nós já tivemos também notícia de participação de, aí não do PCC, mas de integrantes do PCC, nessas ONGs ligadas ao serviço de saúde, que também é muito importante. Você, na verdade, você terceiriza, vamos dizer assim, essa prestação de serviço para um ONG, para você se desvencilhar das amarras do Estado com concurso público, licitação e etc. E também o crime organizado viu ali uma possibilidade de estar comprando, por exemplo, um hospital, uma Santa Casa, investindo em determinado município para disputar e, às vezes, até para monopolizar o serviço de saúde. Então, vejam aonde a gente está chegando. O que me preocupa muito, me preocupa bastante, é que, salvo as investigações que a gente faz, algumas da Polícia Federal, Polícia Civil, etc., o Estado brasileiro não abriu os olhos ainda para o risco do crescimento dessa organização, do PCC. Eu vejo uma preocupação maior hoje da Europa. Eu sou demandado aqui pela Itália, pela França, já fui, pelo Reino Unido, pela Alemanha, que estão preocupadíssimos com a presença, Portugal, por exemplo, com a presença de integrantes do PCC nesse... São nativos do país que se ligam ao PCC ou são brasileiros que são enviados para esses países? A gente tem na Europa brasileiro, hoje brasileiros enviados para lá. Agora, na América do Sul, a maioria já é nativo. Começou, principalmente, do Paraguai. O Paraguai, hoje, eles são dominantes lá, e são paraguais. O PCC domina o sistema de crime no Paraguai. Exatamente. E são paraguais. Argentina está começando agora, Uruguai. Então, veja, o que o governo brasileiro, o que o Estado brasileiro tem feito a respeito disso? E a gente está tratando, por exemplo, você falou do cigarro. Qual o movimento do Estado brasileiro é de tratativa com o Paraguai, já que o prejuízo é causado aqui não só para o cofre público, não só na arrecadação de tributos, mas na saúde do cidadão brasileiro aqui, que está consumindo, como eu disse, um cigarro de péssimo qualidade. E com relação à cocaína, nós somos o segundo país hoje consumidor de cocaína, não quer dizer que toda a cocaína fique no Brasil. E hoje o Brasil é o primeiro país de passagem de cocaína para a Europa. Já ganhou do Equador, ganhou do Panamá, a rota principal hoje é o Brasil. Então, veja, qual o esforço do governo brasileiro, eu digo do governo para o Estado brasileiro com relação a essa participação, por exemplo, no Mercosul para a diminuição da área plantada? Eu acho que poderia ser discutido isso. Nós estamos falando aqui, olha, aumentou, aumentou, mas está bom. Aí você vai nesses países produtores, eles vão dizer que é cultural, que realmente o cocaleiro, o sujeito que está ali plantando a folha de cocaína, ele ganha muito pouco. Ele ganha para a subsistência. Quem ganha não é ele, são os grandes narcotraficantes, inclusive brasileiros. E qual o esforço do Estado brasileiro hoje, hoje e há décadas, não vamos falar só do governo atual, vamos falar há décadas, o que o Brasil tem feito para melhorar isso? Os Estados Unidos colocou o PCC na ordem que eles chamam de OFAC, uma ordem, é uma sanção, colocou na sanção do tesouro nacional, isso é muito grave, muito importante. É um decreto do Biden que considera o PCC uma organização de risco para os Estados Unidos, assim como são os cartéis mexicanos, assim como são as organizações terroristas, a Al-Qaeda, o Estado Islâmico a que você se referiu, e o PCC está inserido lá. Então, qual é a providência que o Estado brasileiro vai tomar a respeito disso? Que providência deveria tomar? Primeiro, no âmbito interno, eu acho que passou da hora da gente integrar as polícias, não é para ter uma polícia só no Brasil, não é isso, mas para ter ações integradas. Tem até a Secretaria de Ações Integradas que faz um bom trabalho, mas é preciso agir de maneira inteligente, o crime não tem fronteiras mais. Então, eu, por exemplo, em 2016... Essa integração é o quê? Unificação de cadastro? São operações integradas. Você tem que integrar, por exemplo. Não é possível que uma droga saia dos países andinos, passe pelo Paraguai ou pela Bolívia, passa pelo Mato Grosso, passa pelo Paraná, vem passar lá para o Presidente Prudente, onde eu resido, vem parar na capital para ser distribuído, ou então vai pelos portos do Sul, quer dizer, atravessa vários estados, cada um tem um pedacinho, Reinaldo, da investigação. Então, o governo brasileiro precisa fomentar uma integração verdadeira entre as forças federais e estaduais. A gente não consegue hoje uma integração de verdade nem entre a polícia militar e a polícia civil. O que é que é tão detalhista, mas é quem começa a investigar a partir do momento que a droga entra no Brasil, quem começa a investigar ali segue investigando até o ponto final. Exatamente, junto com os estados. Junto com os estados, até porque a polícia federal não tem essa capilaridade, ela não tem força no Brasil todo, embora ela tenha uma atuação nacional, mas o número de policiais é muito pequeno. Agora, você imagine aqui no estado de São Paulo você tem 90 mil policiais militares, mais de 40 mil policiais civis. E essa força espalhada pelo Brasil precisa ser utilizada. Não é de boa técnica que você faça investigações isoladas em cada estado. Isso não vai atingir o poder financeiro deles. Aumenta a chance de haver interferências indivíduas. Com certeza, exatamente. Mas veja, e eles já perceberam, a gente fica ligado na questão processual de competência. E por que então não se fazem grupos de trabalho, forças-tarefas com atuação nacional? Não há problema nenhum. escolhe lá um foro, qualquer seja da Justiça Federal ou Estadual ou um da Estadual e para a Federal para centralizar isso. E a gente pode agir de maneira mais integrada. Agora, precisaria ter também a cooperação internacional. Porque eu falei aqui de dinheiro, por exemplo, que foi para o Paraguai. Mas o dinheiro que vai para a Europa, por exemplo, a arrecadação do tráfico do PCC na Europa, ela não passa nem pelo Brasil direto. Ela vai da Europa para o Paraguai ou para a Bolívia. Só que antes disso, Renato e Valfrido, através de operadores financeiros, às vezes de doleiros mesmo, já houve casos, por exemplo, de ir para a China. O dinheiro recebido, por exemplo, em Hamburgo, em Roterdã, vai para a China. E na China, ela passa por dezenas de contas, vem parar aqui na 25 de março, na conta de algum chinês aqui da 25 de março. Daqui vai para o Paraguai numa casa de câmbio num rastreamento extremamente difícil de ser feito. porque algumas contas são lícitas. Você imagina que quando vai para a China, e isso já eu conversei com alguns investigadores italianos, algumas transações ali existiram, são lícitas, eles misturam. eles conseguem misturar. E eu já vi, por exemplo, chegar no Paraguai um pagamento de cocaína que foi exportada para a Europa e implementa o agrícola em trator, por exemplo. Ah, mas o PCC quer o trator? Não, ele vai na concessionária e vai pegar o dinheiro relativo àquele, ao custo daquele implemento. Até em commodities, soja, por exemplo. Olha, milhões de sacos de soja, evidentemente, eles não vão comercializar soja. É uma brincação da economia lícita com ilícita. Só que aí você faz isso tramitar, então como é que a gente vai atuar se não for de maneira coordenada com esforço internacional, inclusive? Acho que pelo menos na América do Sul o Brasil tem estatura para liderar um movimento nesse sentido. Agora precisa primeiro fazer a eleição de casa, fazer isso internamente que até hoje não foi feito. Uma observação, doutor. A legislação antimáfia italiana ela remonta, começa nos anos 20, a primeira lei antimáfia na Itália, obviamente que a máfia é um fenômeno multissecular na Itália e antecedente à unificação italiana, ou seja, a afirmação do Estado italiano. Mas nós tivemos a nossa primeira lei... Fundada também graças aos agricultores que estavam sendo extorquidos e oprimidos pelo Estado. Sim, sim, sim. E nós tivemos a nossa primeira lei antimáfia em 2013 que é a lei de organização criminosa. Obviamente a lei de lavagem se integra, mas a primeira lei antimáfia que o país tem é utilizada para combater a corrupção na política e não é... Ela não é principalmente um instrumento de combate ao crime organizado. Nós não temos, vocês não têm, facilidade para a apreensão de ativos utilizados e obtidos com proveito da atividade criminosa, vocês não têm facilidade para seguir o fluxo de capitais, vocês não têm uma facilidade tão grande para a infiltração de agentes e por aí vai. A alocação de recursos apreendidos para fins de combate, você não pode pegar o dinheiro apreendido das contas de um traficante do PCC e usar para comprar escutas telefônicas, armas, etc. Não pode fazer isso. Não seriam medidas necessárias também? Você já tem um pouco mais de agressividade e vibrar um pouco na frequência do criminoso para combater o crime organizado? Sem sobra de dúvidas. Aí eu diria o seguinte, o principal era mudar, por exemplo, na questão da lavagem, no mundo todo, pelo menos na maioria dos países desenvolvidos no mundo, eu não preciso, eu como promotor público, provar, por exemplo, que o Reinaldo Azevedo não tem condição de comprar um iate em um avião, por exemplo, de 150 milhões de dólares. Mas não tem mesmo, basta olhar. Veja, por quê? Porque ele tem lá uma fonte declarada de renda das suas empresas, do seu trabalho, só que o que acontece? Nós temos aqui uma inversão do ônus da prova. Não é você que precisa provar, para mim, por exemplo, que esse patrimônio é incompatível com a sua renda. Sou eu que tenho que provar que esse patrimônio, ele é oriundo do crime. Vejam que isso torna muito difícil o papel do acusador, o papel do investigador. Os Estados Unidos é o contrário, se você tiver um patrimônio que seja duvidoso, ele vai ser, e claro, se tiver alguma ligação pequena, que seja essa ordem da UFAC, do Tesouro Nacional. Mas isso não abre o caminho? Não sei se eu gostei disso que eu vi. Não, sei, sim. O senhor não entende a questão. Entendo. Isso não abre o caminho para também perseguição que é de natureza política? Eu sou um garantista. Você sabe disso. Sei. Mas nós estamos falando aqui do claro envolvimento de pessoas com organizações criminosas. Não estamos falando de pegar o político ou pegar o empresário que presta serviço para a administração pública. Tem que ter esse liébio. Não, é uma... Você não pode fazer um phishing lá de tributário. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vira uma pescaria. É, vira uma pescaria. Subjetivo ao combate. Na verdade, assim como na Itália, por exemplo, tomando por exemplo a Itália, é tudo que é ligado às máfias e ao terrorismo, ao crime organizado, mafioso e o terrorismo. Então, você tem que ter medidas excepcionais. Elas não são ilegais, nada disso. Mas para que você possa atuar. Então, você tem lá um indivíduo, por exemplo, que notadamente é ligado. Já teve preso por tráfico, etc. Já teve um envolvimento por facção e tem um patrimônio totalmente desproporcional. Vou pegar o exemplo do André do Rap, cujo helicóptero foi devolvido por uma decisão do STJ. Foi devolvido e, aliás, ninguém apareceu para buscá-lo. Acho que o André do Rap não quis buscar de volta, até porque o helicóptero também não está no nome dele. E a lancha... O André do Rap acha que ele recebeu as corpos do Marco Aurélio? Exatamente. Exatamente. Desculpa, cortei o senhor. Não, o que acontece é o seguinte, por exemplo, o iate do André do Rap estava no nome da lavadeira, de uma pessoa prestadora de serviços que não tem a menor condição, capacidade financeira de adquirir aquele bem. Então, aqui, a gente tem essa questão legal. E eu tenho que provar, por exemplo, tivemos que devolver o helicóptero ao André do Rap porque não se provou que aquilo foi obtido através de crime. Foi obtido como? O helicóptero está lá, foi devolvido entre aço, ninguém apareceu para recuperar o helicóptero. O caso do ônus da prova se transforma, na verdade, em uma licença para o crime. Exatamente. Eu acho que aí é um excesso de garantismo que a lei, evidentemente, não... Isso é o avesso do garantismo. É o avesso do garantismo. Isso é um banditismo, na verdade. É um incentivo ao banditismo. Mas, André do Rap, só uma coisa. Me fala, como é que o André do Rap, porque ele era um graúdo. Notório. Notório traficante. Como é que ele se conectava com o comando do crime? Ou ele era uma coisa assim, ele era associado, mas tinha seu próprio espaço. Ele devia alguma obrigação? Devia. O André do Rap e outros traficantes da Baixada foram responsáveis pela morte do Gegê Dumang, aquele criminoso, que era da liderança, e o Fabiano Paca. Decidido pelo Comando Central. Decidido pelo Marcola, inclusive. Pelo Marcola. O assassinato do Gegê Dumang. É. Por quê? Porque o Marcola também, assim como o André do Rap, ele é um... Se você pegar o histórico do André do Rap, por que é que é André do Rap? Porque ele fazia lá alguns raps, fazia alguma participação ali no Guarujá, mas era um... Um artista de múltiplos talentos. É, mas o artista ali, ele era um traficante de beira de esquina, com um tráfico, realmente, um tráficozinho muito pequeno ali no Guarujá. Mas como ele era da Baixada, ele e alguns outros integrantes foram colocados num setor que eles disciplinaram como setor do tomate, que eu levei aí meses para descobrir nessa contabilidade. É que o tomate era a fruta mesmo, que era exportada, e eles falaram, acho que uma determinada remessa foi em carga de tomate. E aí eles usaram o nome para destinar o tráfico internacional de cocaína para o Europa como setor. A cocaína foi no tomate? Foi, já foi em tomate, já foi em abacaxi, já foi em tudo quanto é tipo de... Quer dizer, no entendimento. Carregamento que você imagina, misturada, até com carga lista. O que acontece, isso é só uma curiosidade, mas por quê? Como ele era da Baixada, você vai atuar ali, junto com os trabalhadores, os estivadores do Porto de Santos, de Santos aliciando as empresas de importação e exportação, servidores públicos, enfim, para a gente conseguir inserir essa droga e mandar essa droga para a Europa. Então, vinha, vou te dar um exemplo, vinha 300 quilos de cocaína em aviões, helicópteros do PCC. E quando chegava lá, o que acontece? O André, o André do Rap, o tal do Wagner, que eles chamavam de apelido Cabelo Duro, que acabou se envolvendo também no homicídio do GG do Paca, que também era da Baixada, o Rick e outros criminosos de lá, que ficaram milionários, por quê? Porque eles foram chefiar esse setor, pelo conhecimento que eles tinham lá, e começaram a fazer o tráfico particular. Então, eram 300 quilos que vinha. Sem autorização do comando. Sem autorização nenhuma do comando. Utilizando os aviões do comando, utilizando toda a estrutura do comando. Então, quando o GG saiu da Penitenciária 2, ele já saiu para fazer como se fosse uma auditoria. E tanto que houve vários assassinatos no Paraguai, porque aí começa todo mundo a roubar. Sabe quando o dono da empresa não está presente? O GG vai em nome do comando para botar ordem na bagunça, digamos assim. Exato. E por que é que depois... Ele acaba morto. Eu vou dizer porque ele acaba morto. Isso pouca gente divulgou, por que ele acaba morto. Ele, na verdade, e como ele saiu para fazer essa auditoria, essa limpeza, ele verificou, falou, peraí, mas o setor principal agora é o Porto de Santos, vamos até lá. E fez, de fato, uma reunião com o André do Rap, com esse Wagner, o Wagner da Baixada, com o Rick e com outros. Falei, olha, eu verifiquei o seguinte, que esse setor aqui é nosso, o avião é nosso, o caminhão, o fornecedor é nosso, é tudo nosso. E vocês também estão colocando droga de vocês aí? Como é que funciona? E ele estava até aí atuando pelo Marcola. Pelo Marcola. Pelo Marcola. Tá. E aí, ele fala, olha, ok, só que é o seguinte, a partir de agora, esse canal do Porto de Santos é da família, ou seja, é do PCC, não é particular. Se vocês quiserem colocar, pode até colocar pelo Porto, mas não pelo canal que vim por aviões do PCC, por quê? Quando perdi a droga, por exemplo, nunca era a droga particular que perdia. Eu sempre que a gente acompanhava. Era sempre do PCC. Ah, perdeu 500 quilos, caiu o avião, a polícia prendeu, e o dele sempre passava. Então, ele percebeu e acabou com aquilo, mas isso contraiu os interesses, não só do André do Rep, do Vagninho, da Baixada, todos esses estavam realmente milionários. e daqueles traficantes que enriqueceram no particular usando o patrimônio do PCC e a logística do PCC. E do próprio Marcola, porque o tal do Fuminho, do Gilberto Aparecido dos Santos, ele é sócio do Marcola. O narcotraficante que foi preso lá em Moçambique, só ele colocava 4 toneladas por mês, segundo a Polícia Federal, de cocaína para a Europa através do Porto de Santos. 4 toneladas. Parte disso era do Marcola. E o Fuminho nunca foi batizado, ele não é um irmão. Ele é um cara muito considerado pelo PCC e um dos grandes fornecedores de cocaína para o PCC. Mas, além disso, ele era sócio... É um empreendedor independente. Mas sócio do Marcola. Todo mundo sabe disso. No sistema prisional e fora, no mundo do crime, todo mundo sabia que o Fuminho era próximo do Marcola, pagava as contas, inclusive os empregados do Fuminho pagavam as contas dos familiares do Marcola, administravam as biqueiras do Marcola, porque o Marcola tem muita biqueira espalhada aqui por São Paulo, região do Glicério, no centro, em outros locais, imóveis também. Enfim, o braço direito do Fuminho tomava conta disso. Então, a partir do momento que o GG proíbe esse canal, inclusive do Fuminho, então ele desatende o Fuminho, ele desatende todos aqueles traficantes da Baixada e o próprio Marcola. Embora, originalmente, estivesse servindo o Marcola. Originalmente, estivesse servindo o Marcola. E aí, o que acontece? O Fuminho declara a guerra, determina, foi o Fuminho que determinou a morte. Dado com a sua competência. No GG. Competência excessiva. Competência excessiva. O Fuminho que determina. O Fuminho que determina. Mas na... Com concordância do Marcola, será? Então, impossível dele dar uma ordem dessa sem a anuência do Marcola. Por quê? Porque não é possível, no caso do PCC, que um cara que não é irmão, que não é batizado, ele julgue ou algo parecido e determine a morte. Por que eles foram mortos? Eles foram mortos porque, supostamente, eles estavam desviando o dinheiro do PCC. O GG e o PAC. De fato, eles estavam numa vida milionária lá em Fortaleza. Mas eles também são traficantes grandes aqui em São Paulo. E já eram ricos. Antes mesmo de serem soltos. E o que acontece? Houve um salve, o salve é como se fosse um... Uma autorização. Uma resolução. Resolução. Do PCC. É uma norma mesmo. Logo que morreu, nós aprendemos lá na P2. Isso chegou para mim. Eu acabei mandando para o Ceará. Fui eu que identifiquei, inclusive, o GG e o PACA, porque eles acabaram mortos lá. A gente pediu para mandar imagens. E pelas tatuagens, a gente acabou identificando que eram eles. E houve um salve dizendo o seguinte. Olha, quem mandou matar é o Fuminho. Então, ele está decretado a morte. O Fuminho, o Vagninho, o Cabelo Duro, o Rick, fulano, ciclano. Então, decretado. Saiu um papelzinho lá, um salve da P2. Então, aquilo é uma norma. E ela precisa ser executada. Tanto que o dono do helicóptero, onde o GG e o PACA foram mortos, que é o tal do Vagninho, o Cabelo Duro, ele foi assassinado. Aqui num hotel, na porta de um hotel em São Paulo, foi fuzilado. Outros envolvidos também, o Galo, um tal de Nado, enfim, alguns foram mortos. Aí, de repente, o Marcola perdoa o Fuminho. Ele retira o decreto, uma coisa estranhíssima. Fala, não, realmente, os irmãos estavam roubando e o Fuminho está certo. Então, o Fuminho está perdoado. E os irmãos que estavam jurados ali, por exemplo, o tal de Rick e outros que estavam naquela normativa, no decreto deles, que é o salve, foram perdoados também. Uma coisa sui gênesis. Eu mesmo, nesses 18 anos, nunca vi acontecer. Então, assim, isso ficou sem explicação. Quer dizer, como é que você, num primeiro momento, você aceita e decreta a morte, depois você retira o decreto. Ah, não, o Fuminho estava certo, matando os dois irmãos. Na verdade, o que houve ali foi, eles foram mortos porque eles estavam tentando coibir esse acesso ao Porto de Santos, o acesso particular ao André, ao próprio Marcola, enfim. Então, é basicamente isso. isso é uma história muito sórdida, quer dizer, o crime roubando do crime. É mais ou menos isso. Não, e pode ficar um pouco confuso para que acompanhe, porque inicialmente é assim, Marcola mobiliza a Gegê, vai botar a ordem lá porque estão usando o partido do crime para operações pessoais. É que talvez não era para colocar tanta ordem assim. Agora é isso. Não, espera aí, você exagerou, você mexe, mas não com o Fuminho. Mexeu com o Fuminho, mexeu comigo. Exatamente. Aí o Gegê falou, não, aqui é ordem cumprida, a missão dada é missão cumprida. E aí mexe com o interesse do Marcola, o Fuminho mata o Gegê e o Marcola perdou o Fuminho. Perdou o Fuminho. E aí a coisa não está resolvida ainda porque vários integrantes que eu mandei, eu falo que eu mandei, não tenho nem orgulho disso para dizer a verdade, foram 22 integrantes que foram removidos no início de 2019, inclusive o Marcola, mas alguns deles que foram juntos, que eram integrantes da sintonia final, eram sócios do Gegê e do Paca, ou seja, muito próximos. Eu vou citar o Daniel Vinícius Canônico, o Cego, Roberto Soriano, que é o tal do Vidalou, o tal do Vidalou, Cabel Pacheco de Arata, eles eram sócios, sócios de, tanto de negócios legais como ilegais. Tem algum chefão do PCC que esteja solto? Tem, tem alguns que estão soltos. Que mereça esse nome de chefão? É, veja, a gente tem os números, depois da remoção para a Federal, alguns que estavam em liberdade, que já tinham cumprido pena, ou porque realmente estavam foragidos mesmo, eles acabaram assumindo a função de número um, pelo menos temporariamente. Um deles foi o colorido, o Valdeci, que foi preso, se eu não me engano, em Pernambuco. O irmão tinha uma dezenas de igrejas, outra questão, lavando dinheiro em igrejas, porque isenção de tributos, de igrejas evangélicas. Igreja evangélica, nada a ver contra os evangélicos, mas há uma questão de que eles estavam utilizando isso, por quê? Porque tudo é doação de fiéis, e realmente eles aplicaram lá, parece que lavaram mais de 180 milhões de reais em igrejas. Então, o Valdeci foi preso lá, com documento falso, e está na Penitenciária Federal. Tem algum ramo, prostituição e jogo, eles não estão? Não. Não. Não, porque assim, por enquanto, não é algo que talvez dê muito dinheiro, da maneira... Basicamente é assim, é a alta lucratividade e o risco baixo. Eu não tenho a menor dúvida de que se houver legalização do jogo, eles passam a controlar o jogo, porque tem essa tese da legalização, que eu acho absurdo. Com certeza. Porque se houver legalização, eles controlarão e vai passar a lidar com o dinheiro vivo. Como a máfia controlou nos Estados Unidos. Como a máfia controlou e controla. A máfia cresceu com a proibição da bebida, por exemplo. Depois, quando... Eu penso realmente isso aí. Se houver a liberação dos jogos, com certeza vai haver um campo muito bom. Veja, Las Vegas cresceu e se tornou o que é. Na verdade, os principais investimentos eram na máfia. A máfia existiu tração na polícia do PCC? Existe. Existe em todos os setores. O primeiro deles, infelizmente, a ser atingido é a polícia. Porque é a polícia que está nas ruas. Então, desde o policial nas ruas, e às vezes aquele no escalão maior. Mas aí, como eu disse, o Ministério Público não está fora disso, o Poder Judiciário também não. Eu já vi aqui em São Paulo, por exemplo, decisões absurdas aí, viu, Valfrido? Tomadas em plantão judiciário, HCs, que nós acabamos denunciando. Era o país todo, né? Era o país todo. Hoje é uma prática, né? E hoje é uma prática assim que acaba que não desperta nenhuma surpresa, mas infelizmente existe. Eu vou fazer uma pergunta que o senhor, se não puder responder, por favor, eu não quero colocá-lo ainda. Imagina. Maior risco do que o senhor ocorre. Mas eu fico imaginando, assim, eu não tenho ideia de como seja a rotina, a sua rotina de trabalho lá. Mas, assim, é muito difícil monitorar. Porque o celular que entra no presídio é pré-pago. No nome de morto, no nome de pessoas que nem sabem que compraram o celular, enfim. Eles se comunicam de maneira cifrada com seus advogados. E aqui é importante, eu sou um advogado, todos os brasileiros e todas as brasileiras têm direito à defesa, direito constitucional à defesa. E o advogado tem a faculdade, faz parte das suas prerrogativas, defender eventualmente um criminoso que pertence ao PCC. Isso é uma coisa. E é lícito. Ele só não pode ser criminoso. Ele não pode ser criminoso, ou seja, levar comandos, recados, ordens de prática de crime por ajudar a organizar a atividade criminosa. Mas ainda assim é muito difícil controlar um advogado que vai conversar com o seu cliente e que na realidade é um bandido travestido de advogado. como é que o senhor faz para descobrir o que esses caras fazem? Uma curiosidade de advogado que ele lá do outro lado tem, ela tem. Essa conversa é monitorada ou não? Sim. Está dentro da minha pergunta. Eu não sei se o senhor pode responder, porque o senhor vai eventualmente contar algum segredo. Oficialmente, pode monitorar... Não, então... Ele não responde. Você responde. Eu não sei. Pode monitorar essa conversa ou não pode monitorar essa conversa? Eu não sei. Eu vou esclarecer. Oficialmente pode. Na verdade, a gente tem técnicas de investigação, evidentemente... Mas alguém pode ficar escutando? Pode. Com autorização judicial, pode. Pode. Inclusive, hoje, na própria lei anticrime, há uma previsão expressa, por exemplo, nas unidades de segurança máxima, como os presídios federais, todas as comunicações são gravadas, inclusive com os familiares, com autorização judicial e com advogado, desde que, evidentemente, tenha alguma ligação com o crime. Não dá para pegar todas as conversas de advogado e a gente ir lá ficar escutando. Mas, se houver autorização judicial, sim. Eu, em 2016, também coordenei uma investigação. Nós prendemos 39 advogados. Todo o setor dos gravatas, foi denominada a Operação Etos, a gente fez junto com a Polícia Civil. Eu dou uma ideia. Para começo de conversa, eles não podem olhar o olho no olho. Olhar o olho no olho, já estão todos os códigos que estão dados. É verdade. Tem que conversar só no telefone. Então, assim, lá o que nós utilizamos? Nós utilizamos interceptação telemática. eles usavam muito e-mail na época. E, assim, eu tive várias discussões com a OAB, a OAB como instituição, mas depois, inclusive, levei representantes lá. Falei, venham ver o que esse pessoal estava fazendo. Inclusive, vão cumprir o mandado comigo, etc. Porque ninguém quer criminalizar a advocacia criminal. Claro que não. Todo mundo tem direito. Aliás, é do interesse de tirar os criminosos. Exatamente. Agora, por outro lado, não é possível, eu acho que a própria OAB, ela deveria ser a primeira a depurar essas situações. Então, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu em 2016 na Operação Etos. Eram 39 advogados e mais comandados por presos da P2, inclusive o Marcola. O Marcola tomou 30 anos de condenação nesse processo meu. Na Operação Etos. Já tem decisão já no TJ, no STJ. Os advogados, acho que, com exceção de um que foi absolvido, todos os outros foram condenados. O que eles faziam? Eles foram cooptados, alguns com maior ou menor participação, mas todos eles para servir de pombo-correio. Ah, mas o advogado, ele está lá atendendo o preso e é direito dele. Ok. Mas aí você recebe um celular pré-pago que é dado para uma pessoa que você não conhece, vai lá ao motoqueiro, mandaram te entregar, você só pode falar com a coordenadora. Com mais ninguém você me fala e o teu código é esse. A partir de hoje você tem um codinome e você vai abrir uma conta de e-mail que não pode ser a sua. Eu tinha uma conta de e-mail, por exemplo, que era coraçãovalente arroba alguma coisa. Os nomes mais esdrúxulos possíveis ligados ao advogado. por quê? Porque tudo isso era para dificultar qualquer tipo de investigação e ligar esses advogados que eram realmente pombos-correios à organização criminosa. Não é só o fato, e isso já era criminoso, deles receberem salário do PCC. Cada um recebia em torno de 10 mil reais. Você pegar um advogado na época recém-formado ganhando 10 mil reais no interior para ir lá fazer algo que ele nem sabe o que é. E lá houve um preso, aí vai em outro presídio e houve, claro, ele vai levar outro recado para outro e vice-versa. Às vezes não tinha um processo distribuído e eu tive o cuidado de fazer isso, pegar as distribuições. Alguns até tinham, mas nada relativo àquelas pessoas que ele foi atender. E aí sim, você tem essas quebras telemáticas e ficava bem claro a atuação que não tinha nada de jurídica. e você recebe um código que você só pode se comunicar através daquele código. E com aquela pessoa não fala para ninguém. Esse celular você não pode usar para nada. Se ligarem, você atende e eles vão determinar quem você precisa atender. Você não sabe nem quem é o cliente, você não sabe para que você vai fazer lá. Isso aconteceu, todos eles foram condenados. Não soube de nenhuma atitude mais grave da OAB, salvo a suspensão temporária enquanto eles estavam presos. A maioria acho que tomou seis meses de suspensão, mas estavam presos, ficaram alguns anos presos. Algumas mulheres engravidaram no presídio, algumas advogadas, porque havia uma resolução, uma determinação do CNJ que as grávidas podiam cumprir prisão domiciliar. Então elas acabavam engravidando dos namorados ou do marido para poder ser colocadas em liberdade. Isso foi uma menesse. E outras situações, por exemplo, agora no plano de fuga do Marcola de Rondônia, na Operação Anjos da Guarda, tem duas advogadas que já haviam sido presas na Operação Etos que eu coordenei. Elas cumpriram penas, foram soltas, estavam advogados e foram presas de novo, levando e trazendo ordens lá do Marcola e de outros criminosos. Então assim, não estou falando só em relação a advogados, porque tem outros profissionais que também estão cooptados, inclusive policiais, promotores e juízes. Vamos deixar isso bem claro. Nenhuma instituição está imune. O poder financeiro desse tipo de organização mafiosa é muito grande. Doutor, nós estamos caminhando aqui para o encerramento. Uma pena, porque eu tenho umas 150 perguntas para fazer. Não dá, não dá. Tenha piedade, vamos dizer. Terminal. O senhor está nesse combate há 30 anos e a organização, deixa eu terminar a pergunta para não parecer que eu estou fazendo provocação barata, a organização cresceu. Tem algum sentimento de frustração ou o senhor tem a convicção de que sem esse combate ela já teria chegado muito mais longe? O senhor se sente em algum momento solitário, assim, ah, me falta apoio, o senhor tem o apoio, eu sei que o senhor disse, precisa mudar um conjunto de coisas no Estado brasileiro, mas o senhor sente como o trabalho tendo resultado ou tem uma sensação, às vezes, que está enxugando gelo? Eu tenho essa sensação de frustração, sim, mas não é algo que me faça, que me impeça de agir, desmorecer. Eu hoje tenho uma vida tão restrita quanto a dessa liderança. Começamos por aí, dizendo que o senhor perdeu a liberdade. Exatamente. O senhor pode ir num restaurante na sua cidade? O senhor pode ir no cinema com a sua esposa? Veja, há uma resolução do CNJ, do CNMP, que quando ela regulamenta, por exemplo, não há, inclusive... Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional de Ministério do Público. Exatamente. Não temos uma lei, por exemplo, hoje que protege o promotor ou o juiz ou mesmo o policial e falar, você vai ter direito à escolta se porventura no exercício da sua função você sofrer um risco realmente real na sua segurança ou na sua vida. Então, hoje isso está sendo regulamentado apenas por, não por legislação, mas por lei, mas por essas resoluções desses conselhos. E na resolução, um dos itens é que você não pode se colocar em situação de risco. Toda vez que eu me coloco, então a minha família, por exemplo, eu queria ir no show, por exemplo, do Coldplay, gostaria de... E aí, é um local que há uma aglomeração muito grande, evidentemente se eu quiser e ninguém pode me impedir que eu sou um cidadão livre, mas eu vou estar me colocando e colocando a minha escolta e a população que está em volta de mim também em situação de risco. Então, é uma restrição muito grande. Eu posso ir a um restaurante? Com certeza eu posso, mas eu acabo evitando determinados locais abertos ou públicos, primeiro, pelo risco, mas também pelo constrangimento que a minha presença causa para as pessoas. Então, isso me deixa muito chateado, porque, num primeiro momento, a gente é parabenizado, é ovacionado por ter tido a coragem de ter agido aí o desprendimento, enfim, da minha liberdade e da minha família para poder ter, por exemplo, agido contra essa organização que eu faço há 18 anos. E, num segundo momento, nós não queremos o Lincoln próximo da gente porque a presença dele pode nos causar risco também, é melhor que ele fique na casa dele. Então, houve, assim, a restrição na vida social, ela é praticamente total. O cara vai chegar num restaurante e o Lincoln está aí melhor. Olha, amigos e colegas, eu sou o único promotor de Gaeco, o Gaeco é um grupo, só que é um grupo de um só, o meu Gaeco só tenho eu desde 2012. O seu Gaeco e o Presidente Prudente? O Presidente Prudente, só eu atuo. É fácil para fazer reunião e para tomar decisões. Não, tem essa vontade, eu me reúno comigo mesmo, mas, assim, eu, às vezes, eu tenho dentro do meu escritório, eu tenho o... com essa questão de ser um cavaleiro solitário, às vezes eu estou... imagino que eu estou fazendo minhas batalhas imaginárias. No meio do Don Quixote. Exatamente. Eu tenho no meu escritório uma estatueta do Don Quixote, e eu, às vezes, me sinto, eu sinto que a minha caminhada é um pouco quixotesca. Mas isso também, Rinaldo, em Valfrido, não me impediu de chegar onde eu cheguei. Claro, apoio institucional eu sempre tive, às vezes mais, às vezes menos, mas tive que ter, realmente, eu acho que uma proatividade que me levou a chegar nessa posição de número um, por exemplo, de inimigo número um do PCC. Óbvio que não é algo que eu queria, que eu almejei na minha vida, mas quando eu entrei lá na faculdade, em 1986, ou então, quando eu ingressei no Ministério Público com 24 anos, muito jovem ainda, em 1991, mas é algo também pelo qual eu não me arrependo. Você, Rinaldo, numa entrevista anterior que nós tivemos, você me falou algo que me marcou muito e até utilizar até você, não sei se você vai se recordar, mas eu me recordo, falou, o senhor foi responsável pelas suas escolhas. Isso, foi. Isso eu não me esqueço. E eu fui. Ninguém me obrigou a pedir a remoção do Marcola ou da Cúpula, não houve pressão de local algum, aliás, pelo contrário, a pressão foi para não remover. Só deixando claro, quando eu falei isso, que ele é responsável pelas escolhas, no sentido de que ele está senhor de sua história, não é assim na linha. Exatamente. Só escolheu o civil. a ideia é essa. Obviamente não foi essa, mas veja bem, eu não consultei a minha família, por exemplo, e a restrição não atinge só a minha, atinge todos eles, não é? Eu não posso viajar de férias hoje, por exemplo, aqui no Brasil, nem mesmo aqui na América do Sul. Veja o promotor que foi assassinado lá no Caribe colombiano, o Marcelo Pesce, promotor paraguaio, que estava em Luiz de Mel, inclusive, como é que eu vou, por exemplo, para a Argentina, agora, no frio, tomar um vinho lá, quer dizer, um local que está repleto também de criminosos, para o Chile. Não, vai para o Maranhão, está quentinho. Não, aí também não dá, né? Está bem, não dá. É, veja, tem toda essa limitação, eles estão em todos os estados do Brasil. Então, hoje, o meu deslocamento é, vocês acho que puderam ver um pouquinho aqui na organização da minha escolta, né? Eles vêm com antecedência, verificam se há segurança. Rapazes simpáticos, não causam nenhum transtorno. É, então, assim, e assim, outra, né? Vocês vão ter que justificar, olha, não tem nenhum mandado sendo cumprido aqui no escritório, aqui no estúdio, está todo mundo bem, com o redalto, com o Valdeira. Mas não é possível ver os ali, 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 ali. É, eu, só contando uma história, desculpe, assim, para não ficar tão pesado, e essa entrevista, na época da Lava Jato, eu me lembro que eu fui participar de algum evento, alguma reunião em Brasília, e o mesmo aparato de segurança que eu tenho aqui, eu tenho lá, em Brasília, em qualquer estado que eu for, seja pela Polícia Federal, Militar, Força Nacional, eu me lembro que era o auge da Lava Jato, e eu faço uma conexão aqui em São Paulo, e na terça-feira, porque não se trabalha lá, nem de segunda, nem de sexta, né? Então, geralmente, os voos saem lotados de São Paulo de terça, e na quinta-feira eles retornam, quando não voltam na quarta, né? Para o estado. E o avião estava cheio, inclusive, de políticos, e outros que fazem negócio com políticos, vários advogados também, eu sei, e, de repente, eu estava lá no final da aeronave, e aí, quando a aeronave parou, eu olhei pela janelinha e vi várias viaturas da Polícia Federal, pretas, né? Com as siriões ligadas. ali parou ao lado do avião, né? E aí, nisso, a hora que o avião parou no Fingres, já entraram alguns policiais com balaclava, todos, em fuzil, Será a minha vez? Quem é? É o doutor Lincoln aqui, eu estava lá atrás. Mas aí o pessoal não sabia se ia parar por aí, aí eu levanto e saio. E aí eu saí, dando risada, depois falei, agora vocês voltam, e digam que eu não estou preso. Aí não deu outra, o nosso procurador-geral, que inclusive é amigo do Malfrido. O pessoal não entendeu, eles estavam tensos porque eles estavam com medo de ele sair. Não, diz que alguns me disseram que alguns se recusaram a sair aeronave, eu não vou sair. Hoje, daqui eu saio. E aí o nosso procurador-geral, um advogado amigo, ligou para ele, olha, prendendo um japonês aqui, acho que é advogado, olha o cartão interno, mas olha, deve ser alguém importante, deve ser alguém importante, porque olha, tinha muita viatura, o cara com fuzil. E eu, na volta, eu parei, que eu tinha uma reunião com o procurador-geral, o doutor Mário Sarrubo, e contei a história para ele, ele falou, peraí, que eu vou ligar para um cara aqui. Ele ligou para um amigo dele, advogado, falou, olha, eu estou com um japonês que você falou que foi preso, estava no voo, é um link, promotor amigo nosso aqui, e aí, foi algo muito engraçado, mas enfim. Eu vou fazer uma ultimíssima questão, tem um filme maravilhoso chamado Os Duelistas, eu não sei se você ouviu, que é o Harvey Keaton, e o outro ator, se a minha mulher lembrar, não vai, mas tem o Harvey Keaton que é um dos atores, e com a diferença de que ali nenhum era exatamente bandido, eles eram adversários, vida fora. A minha questão, ou Marcola, eu não estou desejando nada, é só uma literatura, se amanhã, sei lá, dá um piripaque no Marcola e morre, o senhor vai se sentir um pouco solitário ou nem um pouco? Eu pergunto o seguinte, virou um adversário de estimação, um adversário quase íntimo, ao longo de 20 anos? Posso fazer um complemento? Os dois estão bastante presos, sem liberdade. Vocês dois, não tem liberdade. Ele mais, mas o senhor também. Também. Porque nos duelistas, quando um morre, o outro fica muito solitário. O grande problema é que eu transferi 22, né, Renato? E alguns da mesma estatura do Marcola, não eram líderes, mas eram... Ah, tá. Então, assim, eu tenho que... Na verdade, eu estou duelando com bastante, com vários, mas eu acho que sim, eu brinquei com meus estagiários, o pessoal que trabalha comigo, que são assim, eles acabam vibrando, são fãs da atuação. Isso é uma coisa bacana, principalmente os jovens, né? E eu falei, olha, eu estou igual aquele personagem do Tom Hanks, não é? Não, não, não. Não, aquele que ele começou a correr. O Forest Gamp. Eu comecei a correr e todo mundo veio correr, chegou uma hora e eu não quero correr mais, eu parei e pronto, agora vou fazer outra coisa. Aí eu pensei, o que a gente vai fazer? Eu corro com vocês, né? Então, acho que é mais ou menos isso, né? Eu... Quer dizer, tem uma hora que o senhor também vai querer sair da cadeia, né? Eu acho. Mas o senhor pode? Então, eu penso hoje, né? Enquanto essa geração de criminosos estiver no poder, não. Só que, os criminosos mais jovens, alguns, já falaram o seguinte, né? Eu sou tratado aí, pejorativamente por eles, como aquele japonês, né? Embora eu seja mestiço, aquele japonês, aí tem um que falou, de quem foi a ideia de mexer com este japonês? Devia você deixar o cara quieto lá, porque olha o prejuízo que ele está nos causando, né? Está todo mundo isolado, está apodrecendo no sistema penitenciário federal e ele está de pé. Ele foi decretado a morte, mas ele está vivo ainda e vou continuar vivo. Deus quiser. E que continue muito vivo. Muitos anos. Doutor, foi uma baita conversa. Obrigado. Só quer encerrar uma coisa final? Eu gostaria de dizer, e eu sempre encerro, né? Com essa, com essa passagem do Bernard Shaw, que é o seguinte, agirei sempre como se minha atitude fizesse alguma diferença. Só isso. E faz. Doutor, muito obrigado. Ó, gostou? Não deu like ainda, meu filho? Dá like, se inscreve no canal. É isso aí. Obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma